Se aposentar. Se o Sirigueijo viu aquilo, o Plankton vai se aposentar. Eu só acredito nisso vendo. Ponto de ônibus. Vem comigo. Conto com sua ajuda, Babsonja. Entendido, seus erros no carro. Quer se despedir do Plankton, não é, manteiga derretida? Esse dia não chegou. Eu não confio no Plankton nem pra dar bom dia. Por isso precisamos ficar na cola desse carinha e descobrir o que ele trampa. E finalmente começa a minha aposentadoria. Está vendo, rapaz? O Plankton parece estar aprontando. Aposto que é pra montar outro laboratório. Seu Sirigueijo, tô enjoado. É isso. Isso! Você viu? Ele comprou um cinto de vilão que combina com sapatos. Isso! Meu plano está quase pronto! Plano! Ouviu isso, Babsonja? Ele disse plano! Por favor, não me sacode, seu Sirigueijo. Ah, que belezinha. Você será minha melhor amiga a partir de agora. A aposentadoria é a minha! 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 Uh, olha só isso, rapaz. Ele vai pegar um aparato de raio laser de vilão pra nos atingir. Agora que eu vi, eu acredito. Eu sabia que ia entender seu Sirigueijo. Sirigueijo! O que está fazendo no meu quarto de hotel? Tudo de bom na sua aposentadoria, Plankton? Eu não vou mais te incomodar. Ah, eu sei que não, Sirigueijo. Porque agora eu estou no Siricascudo pegando aquela fórmula. Ah, tá. Sei. Fale o que quiser, veterano. E como está fazendo isso se você está agora em Deusvio? Porque eu sou uma isca em forma de robô. Te peguei! Ai, perdi alguma coisa. Vai na cara, Sirigueijo. Sirigueijo? Bob Esponja? Mas vocês não tinham ido pra Dalsville? Nós não fomos, Bobão. O Sirigueijo e o Bob Esponja que seguiram o seu robô até Dalsville também eram robôs. Te peguei! Que chato! Que chato! 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 Bem-vindo. Do meu ponto de vista, o Sirigueijo e o Plankton estão nos usando como ferramentas em sua busca maluca pela fórmula secreta. Concordo. Pois é. Afinal, quem liga se aquele cara pegar a fórmula secreta? Está na hora de crescer. Concordo. Então são os verdadeiros Sirigueijos de Bob Esponja. Isso é meu! Não. Boa! Não! licençoo,plita, o que eu for! Main spending na Fкладa! LRR%.